Procuradores-gerais de estados e territórios americanos anunciaram hoje uma grande investigação sobre o Google. A investigação conjunta vai apurar se as práticas de buscas e de publicidade digital da empresa ferem as leis de concorrência do país. A ideia é analisar, por exemplo, como o Google conseguiu dominar o mercado de propaganda e como a empresa usa os dados e informações das pessoas para vender os anúncios. Numa ação paralela, as promotorias públicas de Nova York e de mais sete estados investigam também o Facebook. Investigações sobre as duas empresas também estão em andamento em países como França, Portugal, Austrália e no Reino Unido.